Pessoal, aqui dentro do site de apostas rei do pitaco, né? Não sei se vocês já receberam aí, né? Nas suas redes sociais Aquela famosa pechincha, né? Do rei do pitaco Do jogador tocar na bola você já ganhou, né? Eu quero mostrar pra vocês como é que vocês usam isso, né? Aqui tem a pechincha do rei Aqui estão aquelas promoções que eles colocam lá, né? Que são umas odds mais fáceis de ser alcançadas Já vou dizendo pra vocês que aquela pechincha boa que aparece na rede social Nem sempre se confirma aqui, né? Fiz meu cadastro, depositei Mas nem sempre vem até aqui, né? Aqui eu tinha uma do Alan Patrick Que está jogando essa noite com o Rosário Central Ele só toca na bola Me cadastrei, mas não conseguiu usar aí a pechincha dele Ok? Mas vou mostrar pra vocês como é que faz aí se aparecer pra vocês Pra vocês usarem Como é que vocês façam? Aqui você escolhe a pechincha, né? Eu vou escolher aqui do Lucas Beltran Atacante da Argentina Que ele vai finalizar mais de uma vez no gol Vou clicar aqui em mais de 6.8 Vocês vão ver que vai aparecer aqui, pessoal Eu não consigo fazer essa aposta sozinho Por quê? Porque ele está dizendo que o multiplicador com essa pechincha tem que ter mais de 3 Aqui tem 1.68 Então eu vou ter que escolher aqui, pessoal Há mais apostas pra acrescentar essa E formar ali os 3 de odds Porque aqui, ó Se eu colocar aqui 2 reais, que é o mínimo Eu não vou conseguir confirmar o pitaco Vou testar aqui Olha, ele não confirma Porque não atingiu aqui os 3, ó Tá 1.68 Vamos procurar aqui O que mais a gente acha? Aqui o jogo da Argentina e Marrocos Aqui tem, né? Para a Argentina ganhar Eu vou botar mais essa Aqui ficou 2.52 ainda Não vou conseguir confirmar a minha aposta, pessoal E tem aqui que as finalizações total Eu vou colocar aqui A questão de escanteio Mais de 8.5 Mais de 5 Mais de 8.5 escanteios para a Argentina Agora ficou 4.18 aqui, ó Agora se eu botar meu pitaco de 2 reais Vai confirmar Confirmou Certo, pessoal? Então é assim que você usa as pechinchas do dia Espero ter ajudado Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui Uma avaliação minha aí Do site, né? A Rei do Pitaco Veja aí na descrição o link Cesse aí E veja a minha opinião Abraço Até o próximo vídeo